Bom galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, informando mais das coisas do que a galera tem que fazer diariamente pra acabar não ficar esquecendo aí. Então, o que eu costumo fazer? Basicamente, trocou o dia, que troca aqui 8 horas do horário de Brasília, né? Eu já venho aqui, ó, missão, solicitação repetitiva, eu já dou todos os refills aqui, você vê que eu nem consigo dar mais, dou todos os refills que tem pra conseguir mais tickets, venho aqui e faço essa missão aqui, ó. Aí eu coloco aqui tudo no máximo e já faço o máximo que der pra conseguir esse recurso aqui. Antes de ir lá pra matar, o que eu faço? Eu venho aqui, venho no mapa mundi, né? Clico aqui, ó, mapa mundi, venho em Florence, aí eu vou entrar aqui, clico aqui no mapa, clico nessa piscininha aqui e clico no ir. O que essa piscininha faz ali? Ali você consegue fazer um buffzinho de experiência pra você, você consegue pegar tanto o buff de finalização de monstro, quanto o buff de finalização de experiência em masmorra. E aí ele dura 3 horas, então de 3 em 3 horas você pode ficar trocando. Você vai vir aqui, vai clicar nessa poçãozinha, ele vai aparecer algumas ervas aqui, você seleciona e depois o buff vai aparecer aqui embaixo. O meu eu peguei de finalização de masmorra e também ele dá um pouco mais de ouro, que é o buffzinho que eu tô aqui. Aí eu pego o boleto e começo a matar monstro. Aí o que eu faço? Eu já pego aqui as solicitações da guild, solicitações, e já procuro aqui normalmente alguma solicitação de matar monstro, monstro de fogo ou de todos os continentes. Se tiver aqui no rank S ou A eu já pego e já coloco pra fazer. Pelo menos as 3 primeiras é interessante você pegar num rank maior, porque daí você ganha mais moedinhas da guild, tá? Aí, enquanto isso, eu já chamo os caras da minha guild, a gente já faz PT, a galera já sai fazendo PT, pra deixar em grupo pra matar esses monstros aqui, caçar criaturas em membro. Quando você tá em grupo, cada um tem que matar 500, conta só pra ele. Porém, se você, por exemplo, tiver em 3, a missão repetitiva que você vai pegar, se eu matar um, conta pra outra pessoa. Então é como se eu estivesse fazendo 3 vezes mais rápido do que eu fazendo sozinho. A PT você pode colocar até 2 pessoas, você coloca 2 pessoas na sua guild, você faz a missão repetitiva 3 vezes mais rápido. Entendeu? Aí você faz a missão repetitiva. Fez a missão repetitiva, aí eu também já aproveito, já deixo lá com XP de matando um monstro, continuo terminando de matar mais algum monstro, pode dar esses 1.600. Se você quiser, você também pode deixar pra fazer, deixar o computador ligado enquanto você for dormir matando um monstro, também vai contar. Aí, isso aqui também eu tenho que fazer diariamente. Aí eu vou lá, pego depois alguns minérios, invoco melhor a runa, faço a solicitação da guild, que é aquelas missões ali. Aí depois eu venho aqui, mato as criaturas, já conta, finalizo algumas masmorras. Antes de fazer esse procedimento de finalização da masmorra, eu faço depois, quando eu venho aqui e pego o buff. Ou eu venho e faço aquelas duas masmorras aqui na expedição, na masmorra aqui, que é a pequenininha mais fraca, tá vendo? Dá pouca experiência, ó. Essa aqui não tem tanto problema. As demais eu faço tudo depois com o buff de experiência, que é outra coisa que a gente faz. Kairos, fazer todo dia também, eu dou refil aqui, todos os refils de cristal e gasto todos os tickets que tá tendo evento. Se não tiver, não gasto os tickets, guardo os tickets pra quando tiver evento. Normalmente eu faço mágica, aí você vai ver, se você estiver precisando de algum elemento específico, você vai lá e faz ele. Aí aqui depois a gente vem, faz a expedição. O caminho do crescimento aqui quer dizer, você vai fazer aqui conforme você estiver precisando de pedaço pra transceder, tá vendo? Nesses primeiros aqui, qualquer um deles dá sempre o de fogo. Eu faço sempre no de vento, porque tem chance de vir um vampiro de vento, ele é um mob muito bom. Aí aqui na runa você vai também, todos eles, dar o roxo, tá vendo? E você vai fazer de acordo com a runa que você precisa, ou se caso você precisar de algum material de craft. E na subjugação, aqui se você pega alguns equipes, caso você ainda não tenha o ferreiro no nível 7, no máximo, ele vai pedir alguns itens aqui que você pode estar fazendo também. Ou se caso você precisar de algum desses itens de craft, mas todos eles sempre doblam aquela essência verde aqui, que é o que você precisa pra transceder. Aí que você vai vir aqui, ó, evocador, transcendência. E aqui, tá vendo? Ele vai pedindo a quantidade. Então você vai pegando ali. Eu acabei de transceder aqui, agora o meu limite máximo é 68. Aí depois que eu faço esse, vem e faz a expedição. Esse aqui é semanal, tem que fazer sete vezes durante a semana. Aí sempre vai estar liberando, cada dia libera um aqui diferente. Aí você faz ele aqui, tenta fazer um nível maior que você conseguir. E depois aqui a gente vai vir na masmurra em grupo. Você tem um assalto, né, que esses dois aqui você fazendo cinco vezes ou quatro, se não me engano, você ganha um pergaminho místico. Aí faz aqui o bodão. O bodão, se não me engano, agora ele tá semanal, né, que a gente chama de bodão, prisão nebulosa. Você faz três vezes. E depois você pode, se você quiser, você pode ficar aqui dando suporte pra você ganhar o chifre e essa moeda dele de troca. Isso aqui é só na primeira vez que você dá o suporte, como ainda não fiz, ainda ganho. E depois tem o castelo também, que é uma vez por dia. E depois você também pode criar lá, que você ganha uma recompensa pra dar um suporte. E aqui depois também, se você quiser ficar farmando a moeda pra você vir aqui na lojinha, que você clica aqui, ó. E pegar aqui os itens dele, que atualmente são os últimos itens que tem disponíveis aí, né. E também comprar esses negocinhos aqui de despertar, que depois eu também vou comprar. É um pouco caro, bem pouco, mas é um item realmente difícil de conseguir. É a mesma coisa aqui na nebulosa, por enquanto eu não vou comprar nada, só vou comprar esses itens aqui. Que é pra despertar, que mais pra frente vai fazer pauta e vai ser difícil de conseguir. Aí depois que eu faço esses aqui, faz a fenda também, cada dia ele troca. Tem esse aqui que é tipo um salão e o outro que é um corredor. Mesma coisa, você faz ele, depois você dá o suporte. E você pode ficar repetindo, tem um vídeo no canal aqui. Você consegue fazer mais ou menos uns 320 mil de ouro por hora. E uns 29 mil de pedra do céu por hora. Aqui também tem videozinho aí no canal, que dá pra você ficar repetindo. Aí depois que eu faço essas coisas aqui, é sempre interessante você dar uma olhada aqui no passe, pra ver se às vezes não ficou alguma missão do passe diário aqui pra você fazer. Aí você vai pegando as recompensas. Aí o semanal você pode deixar mais pro fim da semana pra você ver. Aqui também é bom você ficar atento aos eventos que tá tendo. Esse aqui você tem que ficar logado, né, que é 240 minutos, se você já pega tudo de uma vez. Tem um check-in que também você faz diário, que ele vai alterando. Normalmente agora a gente tá com esse evento da primavera, mas sempre vai ter algum evento aí que você verifica pra você tá pegando. Aqui também tem uns eventos tapazinhos e tudo mais. É só você dar uma olhada aqui pra ver se não ficou algum aqui, tá vendo aquele bosta que eu falei pra você, ó. Você faz 3, 4 vezes e você já ganha o pergaminho. Dá uma checada neles aqui. Aqui também tem uma outra coisa, no Kairos, hoje eu vou aproveitar e vou falar do semanal tudo junto, tá galera? Aqui, ó, você tem que fazer 10 assistências semanal. Então semanalmente você vai ter que passar aqui e fazer pra você dar o suporte aqui, ó. Aí você tem chance de ganhar pedaço do monstro, tá vendo? E também sopro da vida e você pode fazer até 10 vezes durante a semana. Então é bom aconselhar você sempre que tá fazendo aí. Foca no monstro que você quer, por exemplo, o rolo ou... Tem aqui o vagabonde de luz e também tem alguns monstros de escuridão. Aqui no caso a vaqueira acho que é o mais interessante. Fez isso aqui, tem a arena. Galera, quem tá com preguiça de fazer arena ou quem não tem tempo, não tem problema, galera. Você vai chegar aqui, vai meter aqui no time de defesa. Já falei isso e assistiu outros vídeos. Vai pegar o seu monstro mais faquinho lá, ó. Pode ser um desse aqui, vai registrar a sua defesa. O pessoal vai começar a bater em você, você vai descer o seu rank e você vai começar a pegar pessoas mais rápido. Pra você entrar aqui e só dar a batalha rápida e já passar. Ou, se mesmo assim não tiver aparecendo, é só você iniciar a batalha e sair. Nunca deixa somar, porque mesmo você perdendo todas as batalhas, você consegue juntar dinheiro aqui, ó. Pra você comprar o Devilmon. Eu já tá, virou a semana e eu já compro, tá vendo? Comprar os Devilmon, se você também depois você pode juntar pra comprar mais outro. Mas os Devilmon você tem que comprar. Principalmente os 5 estrelas, que é muito difícil de vir. Na loja Brutal, a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa. Loja Brutal, você não deixa a defesa. Então, no caso aqui, você teria que entrar. Na hora que você entrar, aparecer naquela parte de piques e bansos, você já pode quitar ali, que já conta vitória pro outro. E você ganha moeda também. Você ganha 5 por dia. Aqui, lembrando que você não pode deixar com mais de 15. Porque se você tiver com mais de 15, na hora que der o refil de 5 por dia, você perde. E no da Arena, você ganha 10 por dia, então você não pode deixar mais de 20 aqui. E você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, aqui no pergaminho, na missão de área aqui do desafio de área, você vê que tem recompensa aqui, ó, de ticket de Arena, tá? Então, fica atento a isso aí. E aqui, eu acredito que seja mais isso, galera. Contribuição lá. A Torre Celestial é a Torre da Ascensão. A Torre, ela reseta por mês. Então, aqui ela já tá pra resetar. Eu ainda tô pra subir, ó, faltam de 4 horas. E a Torre Celestial, ela não reseta. Então, você pode fazer tranquilo aí, com o tempo. As missões e as outras coisas aqui, ele não tem muito mais, vamos dizer assim, um evento. Outra coisa também, que é diário, que é o evento de campo. Aqui no evento de campo, você pode participar uma vez de cada evento. Por exemplo, você pode dançar uma vez, em qualquer um dos três horários. Você pode matar o boss uma vez também, em qualquer um dos três horários. Esse boss aqui também, se você matar ele em grupo com o pessoal da guild, conta a ponta de contribuição, pra você completar o máximo de 4.300. E hoje, aqui no caso, tá tendo um evento de pesca, tá vendo? Quatro vezes aqui, você pode participar em qualquer um dos horários, pra você tá fazendo. Eu indico sempre você participar, porque por mais que você não ganhe ali, você vai ganhar alguns itenzinhos interessantes. Por exemplo, eu tenho aqui um itenzinho que eu participei, quando você pega a camomila, que tava tendo um evento de coleta. Essa camomila, essa roxinha aqui, tá vendo? É item de evento, ó. Ela é um dos itens que, ela dá mais experiência pra masmorra. Eu consigo 10%. Com os itens normal, que é esse aqui que você farma, ele dá 7,5%. Experiência de masmorra. Então é interessante, sim, pra você ter, porque se caso você quiser, você não vai conseguir pegar toda hora, você vai ter que pegar no dia que tiver evento, no horário que tiver. Então se você tiver lá disponível, é sempre indicado você estar participando desses eventos aqui também. Beleza, galera? Acredito que eu sigo tudo. Lembrando também que aqui é na invocação. Altar de invocação, você ganha uma invocação diária também, né? Você pode estar fazendo grátis. Vem aqui em invocação. Essa primeira aqui fica grátis. Na loja também, a gente tem alguns refis aqui, ó, que você pode estar comprando. Crescimento, pacote do crescimento. Deixa eu ver aqui onde que fica. Preço especial. Tem uma que você reveza todo dia, que é essa aqui, gratuita. Você ganha alguns recursos, tá vendo? Todo dia. É pouca coisa, mas é de graça, então compensa você pegar ali. E também tem um aqui pra quem tá um pouco mais de cristal, quer investir um pouco mais na masmorra, que é esse pacote, cadê aqui, ó? Que você compra toda semana. Ele dá entradas pra você da masmorra e a entrada do Kairos. O grande que tá aqui, pra você dar uma olhada. E fora aqui, galera, aqui, ó. Esses aqui, tá vendo? 500 rubis. Você pode só clicar aqui, ó, comprar. Isso aqui é mais pra quem tá querendo investir um pouco mais, porque vai, tipo assim, se eu ficar comprando todas essas coisas que eu faço, você vê que o seu cristal vai estar descendo. Outra coisa que eu não indico, galera, é vocês... Só se vocês realmente estiverem interessados no pergaminho lendário, que é o pergaminho épico aqui, né? Que é o lendário e o transcendental. Porque o ouro aqui, que nem eu falei lá pro vídeo, você faz 320k por hora lá, então, sei lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Em 7 horas você pegou 2 milhões de ouro, entendeu? Eu, por exemplo, aqui, ó, tô com 16 milhões de ouro. Entendeu? E eu, se eu tivesse, eu trocaria aqui 2 milhões de ouro, 3 milhões de ouro por 16 mil de cristal. Porque o meu cristal aqui, você vê que ele já tá descendo. E depois a gente tem que começar a acumular um pouco mais pra eventos futuros aí. Então, acredito que é somente isso aqui, galera. Lembrando, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aí nos comentários que a gente traz vídeos futuros, conforme a galera vai pedindo. Eu vejo bastante do pessoal do Discord ou na live que vai perguntando. Eu procuro trazer aqui, porque, às vezes, o que pra gente tá acostumado a fazer no hábito ali é uma coisa simples e normal, pra pessoa ali, às vezes, ela não tá sabendo e tá, às vezes, gastando recurso de uma forma, não vamos dizer se é errada, de forma diferente, que, às vezes, não dá tanto retorno ou, às vezes, pro objetivo que ela quer. Entendeu? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal. Tchau!